Ex-diputada do Nihatu Assunto ne relaciona o Orçamento Geral do Estado de Nenrimo Rua Rua Nulo, faz a Generalidade La Passa e a Parlamento Nacional, a foi enralou discussão em Balorontolo. Manuela informa mais que o Orçamento Geral do Estado de La Passa e a discussão faz a Generalidade, mas bem durante o Loro Nem Nulo, o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, se convoca ao partido e assento parlamentar, onde consulta o Conselho do Estado, mas lá e a solução, o Chefe Estado se resolve o Parlamento Nacional. A foi enralou notouro Nulo atualmente, faz a decisão que a eleição antecipada. O Parlamento vota contra. Não significa que a atuação do artigo 97, número 3, Constituição, o projeto de lei que rejeitou e a debate, na Bela Filatã, tinha-lhe-da-ne, que a recessão parlamentar e-da-ne, vai discutir o Parlamento Nacional. Né-dune significa que a recessão parlamentar e-da-ne, lima. Cada parlamento e-da, recessão e-da-ne, cada recessão é tinha-da. Tinha-da-ne, corresponde a amebolonara, ano econômico. Né-dune, orçamento geral do Estado, como aprovado sob proposta de lei para o Parlamento Nacional, e agora rejeitado. Né-dune, durante o mandato e-da-ne, durante a tina e-da-ne, proposta de orçamento né, la belle filatã. Se la belle filatã, significa que, durante fulane en maine, o orçamento geral do Estado é aprovado. Se la belle filatã, se la belle filatã, se la belle filatã, la belle filatã. La belle filatã, artigo 86 da Constituição, de la belle filatã. Durante fulane, la belle filatã. Durante la belle filatã, la belle filatã, presidente da República, depois la belle filatã, depois la belle filatã, nén nuluné, ni a convoca, partido rototo nebe, que retan assento parlamentar, ir a Parlamento da República, consulta o Conselho de Estado, e dissolve o Parlamento das eleições antecipadas. Orçamento Geral do Estado tinanrihum, Rua Rua Nulu, hamuto bilhão, ida pontu atos neng neng nuluresin walu, la passa ia Parlamento, ho votos a favor, san nuluresin tolu, contra san nuluresin lima, abstenção, Rua Nuluresin lima. Celestina Teles, Jacinto Fuka, ZMN. Aplausos. 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 Obrigado.